O monstro está em uma altura ali no alto, o tiro pega, porque é uma sobreposição, isso vai mudar depois no Quake. É uma dificuldade bem de ficar frequente, porque eu só sei. Você está aqui, sempre com corpos mortos. O YouTube Music é um app com mais de 80 milhões de músicas oficiais. O cara neto do seu tatara... Abrir. O cara é vermelho. 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 Eu tinha esquecido que o primeiro Doom não tem reload, eu estou apertando o peito louco aqui no programa. O cara é vermelho. O cara é vermelho. Não tem um shot aqui... MEGA ARMOR! Pá! Vamos lá, vamos lá. Ae, achei o final da fase. Eita! Pô, achei vários shotgun shells. E nada. Ae, finalmente, porra. Bora, vai. Tem uma coisa aqui só, enquanto a gente vai jogando aqui um pouquinho. Obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Fala, Gabriel. Fala, galera toda. Deixa eu ver aqui, rapidão. É muito legal jogar Doom, né, gente? Legal. Não há bem. Não há bem. Opa. Ah! Dead. Olha como não é 3D, você gira e os corpos são todos chapados, eles não tem diferença Eu acho que você tem um jogo Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?